O início de semana em Coromandel foi bastante tranquilo. Já em Abadidos Dourados, tivemos uma ocorrência de furto à residência, onde o autor arrombou a porta da residência e furtou um secador de cabelo, uma prancha chapinha e quatro calças masculinas de cor azul. O autor, um homem de 34 anos, foi identificado, contudo não foi localizado. Ele é conhecido pelo uso de drogas e foi visto tentando vender ou trocar os produtos em drogas. Geralmente, os autores de furtos semelhantes a este são usuários de drogas e conhecidos da sociedade. Temos também quadrilhas de outras cidades que praticam furtos à residência. Como medida de segurança, vamos ficar de olho a esses indivíduos, conhecidos pela prática de uso de drogas e furtos. Sempre quando for ausentar de sua residência, comunique a um vizinho de confiança ou deixe alguém de sua confiança olhando a residência. O investimento em sistema de câmeras, alarmes e ofendículos também proporciona maior segurança a seus bens.